A gente estamos em Roma, capital do quarto e maior império mundial. Esse lugar foi muito relevante, impactando a cultura, o curso e o andamento do mundo da época, no que podemos dizer os dias de Cristo. Quando Jesus nasceu, Roma dominava, quando o Evangelho foi propagado, usou-se as estradas, o domínio e o acesso que Roma havia promovido para que o Evangelho fosse espalhado. Aqui nós temos a imagem do Fórum Romano e algo interessante para se dizer a respeito disso é que Roma, para a época, tinha uma população absurda. Falam de no mínimo 2 milhões de habitantes. O comentário da Bíblia Thompson diz que em 1941, durante as escavações em Hóstia, Porto de Roma, foi encontrado na desembocadura do Tibre, o Tibre, uma inscrição indicando que no princípio do reinado de Tibério, em 14 d.C., o ano 14 d.C., Roma contava com uma população de 4 milhões e 100 mil habitantes. O impacto que eles tiveram na perspectiva de governo, economia e cultura foi imensurável. Gente, Roma é, como dizem, um museu a céu aberto. Para onde você olha, você encontra não apenas ruínas, como alguns dizem, mas fortes traços de uma história. História essa que marcou o mundo. Roma foi o maior de todos os impérios. É muito importante que a gente sempre entenda no desdobramento do plano e do propósito de Deus revelado nas Escrituras, algo muito específico. No livro de Daniel, Nabucodonosor tem o sonho de uma grande estátua. Ela é composta por diferentes, ou quatro diferentes tipos de metal. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, mas as pernas de ferro. E quando Nabucodonosor enxerga uma pedra a ser cortada sem auxílio de mãos, que destrói a estátua, o significado disso tudo é muito claro, a estátua representava os impérios mundiais. E quando Daniel diz para Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro, mas depois de você virar um reino inferior ao teu, Daniel explica que a mudança de metal era a mudança de reino. Quem foi Babilônia, o primeiro império de proporção mundial? Nunca ninguém, jamais conseguiu isso antes de Babilônia. No entanto, eles foram sucedidos pelos reis da Média e da Pérsia, que por sua vez foram sucedidos por um terceiro império mundial, a Grécia, de Alexandre o Grande. Depois da morte de Alexandre, seus generais se dividiram, o reino esfacelou, e Roma assume o governo do mundo, tendo um império longo, duradouro e de muita força de conquista. É nos dias do Império Romano que o Senhor Jesus vem dizendo que o tempo está cumprido, era o tempo da profecia, e o reino de Deus é chegado. Roma teve um papel importante, não apenas na influência da cultura e dos desdobramentos do mundo, mas também no plano e no propósito de Deus. Nós temos aqui a prisão de Paulo e Pedro, chamado Cáceri Mamertinum. Nesse lugar, tanto um como outro apóstolo teriam ficado presos antes da sua execução. O que aconteceu? Paulo, por volta de 67 a.C., teria sido decapitado. E Pedro, que diferente de Paulo, não era um cidadão romano, teria sido crucificado. Gente, nós estamos entrando agora na prisão Mamertina, que é historicamente conhecida como a prisão de Paulo e Pedro. Tanto um como o outro teriam ficado nesse lugar, que inicialmente foi criado para ser uma cisterna. Talvez pela proximidade do palácio, o lugar onde presos distintos ficavam. A sensação aqui dentro, num calor de trinta e tantos graus lá fora, é quase que de frio. O que me faz pensar o que era o inverno. Temos aqui ao fundo o Coliseu Romano, um ícone não apenas da arquitetura, mas da história de Roma. Começando pela filosofia política de dar pão e circo para entreter a multidão, estendendo-se até a época dos Jogos Mortais, onde, entre tantas vítimas, muitos cristãos também foram executados e massacrados nesse lugar. O que hoje chamamos apenas de o Coliseu Romano, ele, na verdade, era chamado de Anfiteatro Flaviano. A construção dele remonta ao período de 70 a 80 d.C., o que significa que Paulo, na sua visita a Roma, tanto a primeira como a segunda, não teria visto o Coliseu. Estamos agora do lado de dentro do Coliseu, que inicialmente era um lugar de entretenimento e rapidamente se tornou também um lugar de Jogos Mortais nesse cenário. Muitos cristãos, para honrarem a sua fé, que muitas vezes eram condenados não necessariamente pelo fato de serem cristãos, mas por se recusar a adorar outros deuses e entregaram as suas vidas. A história diz que muitas vezes famílias inteiras se ajoelhavam, se abraçavam, enquanto aguardavam ser despedaçadas pelos leões ou outras feras. Simplesmente adoravam a Deus. Nesse lugar, apesar do sangue ter sido derramado, hoje normalmente as pessoas vêm aqui apenas admirar uma beleza arquitetônica ou a história, mas nesse lugar onde muito sangue foi derramado, a lição que fica para nós é que deveríamos honrar mais a nossa fé e o nosso compromisso com Jesus. Em Atos, no capítulo 28, no finalzinho do versículo 14 e no versículo 15, nós lemos o seguinte, Quando eu olho para essa porção da palavra de Deus, eu percebo com clareza um princípio que se repete ao longo da Bíblia, que Deus usa pessoas para nos fortalecer. Paulo sentiu-se mais animado. E uma pergunta que precisamos fazer é por que um detalhe como esse foi registrado nas Escrituras? Em Romanos 15, 4, nós lemos que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 10, 11, falando das histórias de Israel que nos foram registradas, diz que elas foram escritas para nosso exemplo, para nossa advertência. Em outras palavras, Deus não queria apenas que a gente tivesse informações históricas sobre episódios que aconteceram um dia no passado, mas que eles pudessem nos ensinar a viver no presente. Então, o que podemos tirar de prático dessa afirmação? Que Paulo, quando viu os irmãos, deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Em primeiro lugar, acredito que nós precisamos entender e destacar a importância dos relacionamentos. Todos nós precisamos reconhecer a importância dos relacionamentos na perspectiva bíblica. Vamos fazer uma retrospectiva do que traz Paulo a Roma. Em primeiro lugar, nós olhamos para as Escrituras e vemos que ele tinha uma informação inicialmente no seu espírito. Atos 19, 21 diz que Paulo sabia no seu espírito que ele deveria ir a Roma. Esse testemunho interior no nosso espírito é uma forma do Espírito Santo falar conosco. Por exemplo, Romanos 8, 16 diz que nós sabemos que somos filhos de Deus, temos certeza da nossa salvação porque o Espírito, uma referência ao Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O verbo testificar é sinônimo de testemunhar. Então, há um testemunho interior. E a Bíblia diz que Paulo sabia no seu espírito. Ele tinha essa informação. Porém, em Atos, no capítulo 23, no versículo 11, o próprio Senhor Jesus aparece a Paulo e confirma a importância e a necessidade de que Paulo vá a Roma e testemunhe de Jesus perante César. Essa orientação interior, esse testemunho que Paulo tinha agora é confirmado por uma visão espetacular, pela aparição do próprio Senhor Jesus. Novamente, em Atos 27, nós vemos que um anjo de Deus aparece a Paulo naquele navio antes do naufrágio e fala sobre a importância de ir a Roma e testemunhar perante César. Então, Paulo sabe, pelo testemunho interior, por uma visão de Jesus e, novamente, agora de um anjo, que ele precisa estar em Roma, que isso é parte do seu propósito, que isso é parte do seu destino. Costumo dizer às pessoas que o melhor lugar para se estar é aquele lugar onde você sabe que a vontade de Deus é o plano e é o propósito de Deus para você. Então, eu imagino que Paulo, ao chegar em Roma, deve ter tido algum tipo de sentimento. Apesar das circunstâncias em que chega, como um prisioneiro, ele deve ter sentido algum tipo de alegria por estar no plano e no propósito de Deus. No entanto, o que leva Paulo a sentir-se mais animado do que estava por apenas saber que está no lugar do propósito, é perceber que ele não estava sozinho. Aliás, Provérbios 18.1 diz que o que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria e está buscando só o seu próprio desejo. Nenhum de nós foi criado para viver sozinho ou para executar qualquer tipo de realização sozinho. No plano e no propósito de Deus, há um conflito com a ideia de queremos viver ou fazer tudo sozinhos. O que em Gênesis 2, no versículo 18, Deus olha para o homem depois da criação e diz não é bom que o homem esteja só. O interessante é que até então, o testemunho de Deus sobre toda a criação é e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Mas a Bíblia diz que Deus conclui que não é bom que o homem esteja só. Deus não planejou a solidão, Deus não planejou o isolamento para nenhum de nós e nós precisamos entender a importância dos relacionamentos. Talvez uma forma de mensurar isso, na análise do próprio Paulo, é o que nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 5 e 6. O apóstolo diz assim, Paulo está vivendo um momento de grande aflição, mas ele reconhece que Deus é um Deus que consola os abatidos. E a forma que Paulo explica que Deus usou para trazer esse tipo de consolo que Deus gosta de dar aos abatidos foi através de uma pessoa, no caso, Tito, um amigo, alguém próximo. Então, nós olhamos para esse texto e percebemos que Paulo, ao chegar em Roma, ele se sente muito inspirado, animado pelo encontro com os irmãos. Porque relacionamentos sadios e corretos, eles são inspiradores. E nós precisamos entender a importância de relacionamentos inspiradores, não apenas para buscar inspiração quando nós necessitamos, mas para também levar inspiração a pessoas do nosso relacionamento que precisam dela. Quando entendemos isso dentro da lógica bíblica, eu acredito que tudo muda de figura. Durante muito tempo eu me questionava, quando lia em Lucas, no capítulo 15 e no versículo 4, daquele pastor que deixa as ovelhas no deserto e vai buscar aquela que estava perdida, eu pensava, não é certo. Ele simplesmente deixa 99 ovelhas sem cuidado para buscar uma que não quis permanecer no lugar da proteção. De alguma forma, na minha cabeça, a expressão de cuidado do pastor por aquela ovelha significava que ele estava abandonando as outras. Mas um dia o Espírito Santo começou a chamar a minha atenção. Porque aquela ovelha que está sozinha, e agora eu falo muito mais da aplicação, prática nas nossas idas do que só do exemplo do pastoreamento literal. A ovelha que está sozinha não tem ninguém. As 99 tinham umas as outras. Essa lógica faz sentido quando vemos o Evangelho agora sendo pregado aos gentios, não só aos judeus. Paulo e Barnabé vão entrando nas cidades dos gentios, dos pagãos, plantando igrejas, e no início eles não deixam líderes. Eles juntam um grupo de convertidos, dão gás, o básico do discipulado permanece alguns meses e vão para outro lugar plantar em outras igrejas e deixam eles sem líderes. Atos 14 nos mostra que depois eles fizeram o caminho de volta levantando a liderança. Porque de alguma forma eles não estavam sozinhos. Apesar de não ter liderança formal, eles tinham uns aos outros. E nós precisamos entender a importância de ter uns aos outros. É por isso que Hebreus 10, 24 e 25 fala sobre a importância de congregarmos, de não abandonarmos a prática de congregar. Porque quando nos unimos não é apenas aquilo que oferecemos a Deus que tem importância, mas aquilo que ministramos uns aos outros é igualmente importante naquilo que Deus quer depositar nas nossas vidas. Então, destacado em primeiro lugar a importância dos relacionamentos. Eu quero, em segundo lugar, explorar talvez a razão bíblica de por que esses relacionamentos são importantes. Na perspectiva bíblica, olhando o pano de fundo espiritual dos princípios por trás disso, o que é que nós podemos destacar? Em primeiro lugar, que a vida de Deus flui por meio dos relacionamentos. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus usa uma analogia importante para falar não apenas dele, mas de nós, a igreja, e da nossa conexão uns com os outros. O Senhor diz, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. O que é que o Senhor Jesus está nos dizendo? Que embora ele seja a videira, nós somos os ramos. Então, quando ele fala, eu sou a videira, ele fala da raiz, do tronco principal. Mas os ramos somos nós, a extensão dele, a igreja. Assim como em Efésios, ele é chamado de a cabeça e nós somos chamados de o corpo, a extensão de quem ele é. Mas quando Jesus fala de permanecer nele, para não secar e depois ser lançado fora e queimado, isso não significa que todos os ramos estão diretamente conectados ao tronco principal e à raiz. Dos primeiros ramos vão saindo outros ramos e também desses novos ramos, outros novos ramos também saem. Isso significa que nós estamos conectados, cada ramo em outro ramo. E a soma de nós está conectada ao Senhor Jesus. Nós não podemos simplesmente dizer que estamos conectados pessoalmente a Cristo e que não precisamos do resto da videira. Estamos conectados uns aos outros. E a seiva que vem dele vai passando pelos ramos e sendo distribuída por todo o corpo. Nós precisamos entender o peso, a força e a importância da visão corporativa na Bíblia. Além desse texto, podemos destacar Mateus 18, 19 e 20. O Senhor Jesus fala a respeito de quando dois ou três se reúnem em seu nome. Acredito que esse reúnem em seu nome indica no mínimo uma reunião formal. Eu acredito que isso significa com certeza mais do que apenas um encontro casual na rua. Mas a declaração de Jesus é a seguinte. O Senhor fala de uma presença que se manifesta não apenas quando estamos sozinhos, mas de uma forma especial, quando estamos reunidos, formalmente, intencionalmente reunidos para concordar sobre algo que estamos buscando dele. Isso atrai a manifestação da presença de Deus e, consequentemente, podemos dizer, da vida de Deus. Algo interessante é que em Atos, no capítulo 4, nos versículos 23 e 24, nós lemos que quando os apóstolos saíram da prisão, depois de ter sido proibidos de falar em nome de Jesus, a Bíblia nos mostra que eles vão orar. Mas antes de orar, o relato é de que eles procuraram os irmãos. Ou seja, eles sabiam que precisavam estar conectados com Deus, mas não tentaram fazer isso apenas eles mesmos. Eles procuram os irmãos e, junto com os irmãos, eles vão orar, porque eles entendiam a importância dos relacionamentos como uma chave para manifestar a vida e a presença de Deus. Precisamos entender que vida cristã, embora tenha responsabilidade pessoal em todas as nossas escolhas, não é para ser praticada sozinha, mas é para ser vivida em conjunto. Em terceiro e último lugar, nós podemos destacar o porquê. Primeiro falamos que os relacionamentos são importantes, agora mostramos por que são importantes no plano espiritual. Mas em terceiro lugar, se houver um porquê do porquê, é porque a conexão vertical com Deus, ela depende da conexão horizontal que nós temos com as pessoas. E há vários textos bíblicos, mesmo não sendo exaustivo, nessa explanação que mostram isso. Por exemplo, a palavra de Deus nos mostra que os nossos relacionamentos podem afetar as nossas orações. Em 1 Pedro 3,7, a palavra de Deus diz que os maridos devem tratar as suas esposas com honra, como o vaso mais frágil, para que não se interrompam as suas orações. Quando alguém desconecta no horizontal da sua esposa, ele pode gerar uma desconexão vertical com Deus e as suas orações serão impedidas. E Pedro não foi o único nem o primeiro a falar sobre isso. Em Malaquias 2, no versículo 13, o Senhor diz, Deus está dizendo que você não honra a aliança do matrimônio, você é desleal com a sua esposa, você fere e quebra essa aliança no nível horizontal e agora espera que a aliança vertical comigo esteja funcionando. Deus estava dizendo, de jeito nenhum. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo isso sobre vários ângulos. Um deles é quando o Senhor Jesus nos ensina a respeito do perdão. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos reciclos 14 e 15, Ele diz que nós devemos orar que o Senhor perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se não perdoamos os nossos devedores e temos um problema de falta de perdão na horizontal, nós vamos deixar de receber o perdão na vertical. Em Mateus 5, 23, Jesus também fala sobre isso. Quando Ele diz, Ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar com o seu irmão e depois, voltando, faze a sua oferta. Por que é que Ele estava dizendo isso? O Senhor disse, se você quer que eu aceite a sua oferta, você não pode oferecê-la desconectado horizontalmente. Se você quer estar conectado verticalmente, você precisa estar conectado horizontalmente. A declaração de Jesus no final da oração que apelidamos do Pai Nosso é, se não perdoardes ao próximo as vossas ofensas, o Pai Celestial também não perdoará a de vocês. Repito, desconexão horizontal gera desconexão vertical. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8, e aqui eu encerro, Paulo diz que nós devemos orar em todo lugar, levantando mãos santas. A definição que ele dá de mãos santas é, sem ira e nem contendo. Ele está dizendo, quando você levantar as mãos em oração a Deus, faça isso certificando-se de que não existe pecados de relacionamento. Porque esses pecados, essa quebra de princípio e relacionamentos no horizontal, vai afetar a nossa relação com Deus na vertical. Que Deus nos ajude a entender a importância disso e não tentar caminhar de forma isolada ou desconectada. Isso fere a sabedoria. Como o provérbio 18.1 diz, quem se isola, ele insuje-se, ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Ele está buscando só o seu próprio desejo. Que possamos viver os relacionamentos e que possamos ser tanto inspiradores para aqueles com quem nos relacionamos, como possamos nos permitir que eles também tragam inspiração para as nossas vidas. Esse é o plano, é o propósito de Deus para cada um de nós. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa e aplicação prática dessas verdades. Fique conosco. Que palavra maravilhosa acabou de ser compartilhada. E a Bíblia é um livro de inovacionamentos. Nós vemos lá em 1 Coríntios que quando o povo de Deus se reúne, um pode trazer salmos, outro trazer cânticos, pode orar em línguas, outro interpretar. E essa é a beleza, sabe, do viver em família, quando os cristãos se reúnem. E hoje eu acho que falta um pouquinho essa questão. Muitas vezes nós nos juntamos com pessoas da mesma fé e a gente fala de tantas coisas. Falamos de preocupação, falamos de notícias e a gente deixa de falar daquilo que é a essência que nos move, aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus. Sabe, quando nós estamos vivendo uma vida no Espírito Santo, a gente sempre tem algo novo dentro de nós. E eu amo andar perto dos aleluiais, sabe. Nós temos algumas pessoas que a gente chama assim, porque são aquelas pessoas que sempre parece com o pão fresco de cada dia mesmo ali que vem do céu. E eu me lembro de tantas vezes ter sido encorajada. Eu me lembro de quando eu era nova convertida e tinha uma senhorinha na nossa igreja e ela tinha um ministério de fazer versículos e uns papéis. Então, quando a gente se encontrava com ela, ela sempre tirava da bolsinha dela o versículo e aquilo. Sabe, muitas vezes foi tão rema na minha vida, foi tão encorajador. Então, nós precisamos resgatar isso e nos lembrarmos porque nós podemos ter essa fonte de ânimo, essa fonte de encorajamento, essa fonte de um viver espiritual para ser uma fonte como uma igrejação na vida de outros. E isso é muito especial. É verdade. Aqui ela diz que a Bíblia é um livro de relacionamentos. Um exemplo que a gente pode dar aqui é que dos dez mandamentos, quatro dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus e seis dizem respeito ao nosso relacionamento com as pessoas. Aliás, um sinal de que alguém não está bem, não só espiritualmente, mas até emocionalmente, é quando essa pessoa se isola. Acredito que isso é uma marca do comportamento das pessoas. Então, a palavra de Deus mostra a declaração do próprio Deus falando a respeito de Adão. Depois de Deus ver que tudo era bom, dele criar o homem e ver que era muito bom, ele diz que não é bom que o homem esteja só. A Bíblia também diz que o que se isola, ele se insuje contra a verdadeira sabedoria. Nós precisamos uns dos outros. E essa é exatamente a crise que a gente vê na vida de Elias. Quando ele estava num momento muito delicado da caminhada dele, ele correu para essa tendência que nós temos que cuidar também, que é se isolar das pessoas e deixar uma amargura crescer dentro do coração. Então, eu me lembro de uma época que, assim como Elias, eu quis me isolar e a minha mãe, com muita sabedoria, como ela sempre é, ela me aconselhou e falou, Lícia, por que você não liga para alguma amiga, alguma pessoa que te inspira e tal? E eu lembro que, na época, eu liguei para a minha cunhada. Eu era bem novinha, eu devia ter 10, 11 anos, por aí. E ela nem era sua cunhada ainda, né? É verdade. Mas eu lembro que eu também fui tão encorajada pelas palavras dela, por ter uma referência de alguém numa idade próxima que estava vivendo um contexto muito parecido e ainda assim, estava correndo atrás do coração de Deus e vivendo uma vida de uma forma agradável a Ele. Então, tanto a célula que a gente acredita como igreja, que é algo muito importante, eu tenho muitos testemunhos do que Deus usou a vida de outras pessoas para transformar a minha. Até mesmo quando eu comecei a estudar um seminário Cristo para as Nações e estava fora de casa pela primeira vez, longe da minha igreja local, eu encontrei lá uma família na fé também. E muitas vezes eu e os meus colegas de quarto a gente abria a Bíblia na sala e começava a falar daquilo que Deus estava fazendo na nossa vida, sem ver o tempo passar. E Deus fez algo muito precioso na minha vida só de escutar o que elas estavam vivendo. É como se realmente a gente pudesse transmitir de uma pessoa para outra uma experiência com Deus, um marco. E a nossa experiência com a Ele parece que vai se multiplicando, porque cada sementinha que vai plantando é como se a nossa vida se tornasse um jardim ainda maior, com mais frutos. E nas nossas vidas a gente vive tanta experiência e eu vejo muita gente falando por que a gente passa por isso? Mas muitas vezes a gente vai falar pra que passamos? Porque aquilo que nós recebemos de consolação a gente pode consolar outras pessoas. Eu sei que uma pessoa que já lutou contra a depressão, ela vai poder entender muito melhor a outra que está passando por isso. Uma pessoa que já teve uma perda muito grande, que teve essa dor do luto, vai poder também chorar ou compreender aquela lágrima de uma forma diferente de quem não passou. Então essa é a riqueza dos relacionamentos, essa troca, isso que a Palavra de Deus nos propõe, de nós rirmos juntos, chorarmos juntos, isso é tão terapêutico. E a gente vive na sociedade moderna, caminhando meio para esse lugar, cada um meio na sua, e nós temos que lutar contra isso. A gente tem que voltar, mas não estarmos juntos, orando com os outros, e os encorajando. A vida de Deus flui por meio dos relacionamentos, falando principalmente da questão de cristãos. O que hoje a gente chama da ser do Senhor na igreja, virou algo tão simbólico. E, embora a gente cumpra com o simbolismo, que é a essência da ordenança, muitas vezes a gente esquece de como a ser era feita no início da igreja. Hoje a gente pega um cálicezinho mínimo para ser só simbólico e prático para uma multidão, um pedaçozinho de pão, mas eles tinham refeições juntos. O livro de Judas fala dos vossos ágapes, que eram as festas de amor. Então, no meio de toda aquela festa, eles separavam, comendo juntos, o pão e o fruto da vida, e naquele momento eles davam o significado específico àquilo que era parte de uma refeição. No Velho Testamento mesmo, a gente conhece a frase que a alegria do Senhor é a nossa força, mas quando a gente vai olhar essa declaração lá, o Senhor diz assim, comei carnes gordas, bebei bebidas doces, enviai porção aos que nada tem para si. Daí o texto diz, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo, chama a galera para o churrasco e se alegrem juntos no Senhor. Então, essa alegria não é apenas aquela alegria que a gente sente na adoração ou no devocional isolado, mas é algo conjunto que a gente compartilha. Isso, de fato, é importante, é essencial, e a gente não pode abrir mão disso na caminhada cristã. Eu me lembro do meu primeiro ano de pastorado, que normalmente nós estamos em contato com os outros, procurando fortalecer as pessoas, mas como pastor, eu nunca deixei de ser ovelha de Jesus e ter necessidades. Eu lembro que o pastor Francisco, que hoje é parte da nossa equipe em Curitiba, era quem me mentoreava, me cuidava na época, e uma vez ao mês ele ia nos visitar. Gente, eu ficava esperando todo mês aquela visita, e não era aquele tipo de coisa de vamos sentar, ter um relatório apenas dos afazeres, do ministério, a gente abria o coração, a gente ria, a gente comia junto, e como eu era edificado e fortalecido. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, perder isso de vista. Que verdade poderosa, tá aí em Tiago 516, que ele diz, confessai aos outros, uns aos outros, as vossas culpas de sereis curados, e orai uns pelos outros. Isso é algo que eu gosto muito de praticar, porque eu creio que há uma terapia realmente indo você ceder os seus ouvidos, pra você ser ouído, ser compreendido, e Deus fala que quando nós praticamos isso, então é um princípio espiritual, vai ter cura, mas eu creio assim no poder sobrenatural da oração. Então eu costumo, todo mundo que abre o coração comigo, normalmente vai ouvir ali uma oração no final desse tempo, porque eu sei que o princípio em si já vai trazer algo, porque Deus não mente, então a palavra de Deus fala que quando nós confessamos essas culpas, vamos receber um alívio realmente do alto, mas a oração é aquela cerejinha, sabe, no chão de liga. Eu diria que isso é uma marca registrada sua, muitas vezes depois de ouvir alguém, você me dá aquela olhada de vamos orar, como algo que dificilmente você deixa isso passar, é de fato importantíssimo. É verdade, esses dias em casa, você veio orar comigo, e falou que, o Espírito Santo te falou, que além de orar por mim, era para você orar comigo, e aquele dia a gente estava conversando sobre um tema específico, e realmente para mim fez toda a diferença, o fato de que, não só ele estava orando por mim, sem que eu soubesse, mas que ele orou comigo, presencialmente ali. É interessante, porque Deus está dizendo, eu estou ouvindo as suas orações, mas ela não sabe que você está orando, então vá orar com ela, para que, além de eu ouvir e agir em favor dela, ela saiba que ela tem alguém ao lado, então esse elemento é importante. Porque a palavra vem pelo ouvir, a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra. Isso. Então, acredito que muitas vezes, quando a gente está orando por alguém, a fé e o coração daquela pessoa, vai crescer, porque ela está ouvindo. É, e Deus quer trazer um combustível duplo, é o espiritual e o emocional junto. Então, a gente encerra aqui, dizendo relacionamentos, são inspiradores, são necessários, e a gente não pode viver sem eles. Meus pais diziam que uma brasa longe do braseiro se apaga. Ninguém aguenta caminhar sozinho. Nós precisamos uns dos outros.